Que vim do céu, olha a garça voando, que vim. Você que entende pescaria, quando a água tá parada assim, é bom pra peixe? Ixi, pra pegar uns tucunaré, umas traídas, ó. Tucunaré? Qual que é o horário bom de pegar tucunaré? De manhã ou à tarde, né? Na verdade, nós estamos aqui, no município de Indianópolis, pra falarmos dessa balsa aqui, que durante muitos anos tem estreitado o caminho pra caminhoneiros, carreteiros, pessoas que precisam sair de Indianópolis e acessar a BR-49452, que liga o Uberlândia-Araxá. E quem fizer esse trajeto aqui, economiza aí cerca de 20 quilômetros na volta pra Uberlândia. O problema é que essa balsa foi desativada no ano passado. Faltava a certificação por parte da Marinha do Brasil, pra que ela voltasse a operar. Enquanto isso, o que os responsáveis fizeram? Reformaram a balsa, pintaram completamente, retificaram o motor. O motor, inclusive, já foi colocado. Aqui é onde fica a hélice. Isso aqui é o grande leme da balsa. É através desse pequeno leme que a balsa é governada pra direita, pra esquerda. E aqui é a hélice que dá a impulsão dela. O motor já foi colocado. Já tem, é o pessoal aqui do município, já tem a liberação por parte da Marinha Brasileira, pra que a balsa volte a funcionar. E a boa notícia, e a boa notícia pra você que tava com vontade, com saudade, né, de atravessar esse trecho do rio, nessa balsa, em uma semana, no máximo, ela já estará operando normalmente, encurtando distância, pra quem está aqui no município de Indianópolis, indo pra Uberlândia, pra Araxá, pra Belo Horizonte. Tchau, tchau.